Salve, salve, rapaziada! Irmãos Bert, diretamente de Sorocaba para BH. Hoje, 24 trollagens em 24 horas com o monstro. O monstro do Backflip Wonder Ground. Wonder... Paenzeiro! Paenzeiro! Este brand is raw. Chegamos mais cedo para a gravação do que o combinado com o Paenzeiro. Falei com a esposa dele. Ela nos liberou. Isso aqui faz parte da trollagem. Bora acordar ele da pior forma possível. Chantilha. Faz isso. Apera por aqui. Que é isso aqui. Bom dia, paenzeiro! Rapaziada, a próxima trollagem foi a gente que inventou. Esses dias o Leôncio estava usando o radinho, só que saiu a antena e ele tomou um choque. Então a gente vai fazer essa trollagem com o pai. Pai, vamos só gravar uma sininha no Tik Tok pra mim? Se diga, ó. Você vai ficar aqui, certo? E aí eu vou te chamar no rádio e você só me responde, tá certo? Você vai entender, é, improvisa. Vai ficar ali, ou se quiser esconder ali, você que sabe. Você quer ir ainda, né? Vou mudar. Caramba, rapaziada! Rapaziada, a próxima trollagem vai ser a trollagem do M&M, beleza? Ó, desse lado aqui eu tenho M&M's de verdade. E nessa aqui eu tenho salame. E o desafio vai ser, quem come? Pai, 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 cheguei, cheguei aí. Ó, Claudinho tá gravando e a gente vai fazer um desafio pro Tik Tok, beleza? Aham. Ó, a parada é o seguinte, ó. Cotinho com o M&M. Quem virar primeiro ganha, fechou? Tá. No já. Tá. Mas vai ganhar o quê? Cinquentão. Cinquentão, botei no Pix. Na hora, fechou? Valeu, valeu. Então vai, três, dois, um, e vai! Você falou que era M&M, mano. Ah, não era M&M? Essa leme! Eu acho que é gostoso. Essa bosta de trollagem. O dinheiro que você vai ser, né, Claudinho? Pelo de chantinho. Vamos deixar bem feitinho. Com esponja dentro. Olha só, vai ter mais risco, irmão. Mas se você quiser dividir, você acabou, obrigada. Pô, vocês já fizeram o bolo. Bolinho. O que tá te pegando? Ô, seu goiá. Homem. Olha o grande. Olha o grande. Goloso. Você é goloso. Era pra controlar ele. Tá com mel. Silver tape no pelote da perna. Olha o que, mano. É. Não, não. Essa é a possibilidade do meu. Não, essa é a possibilidade final. Eu tinha um negócio. Nossa. Nossa, quem quer atirar? Quem quer atirar? Fazendo xixi no banheiro inteiro do paiseiro. Opa aí, não tem papel higiênico, não tem papel higiênico, não tem papel higiênico. Não tem nada mano. Que isso Zê? Que nojo mano. Eu errei a mira. Mano, você não arrou a mira não. Você não aguentou chegar no banheiro. Eu fui ensarrar fazendo xixi. Eu fui ensarrar fazendo xixi. O que? Eu fui ensarrar fazendo xixi. Que delícia. Você tá me zoando. Eu acreditei muito. É trollagem. Próxima trollagem. Trollagem do papel higiênico e Nutella. Fechou? Vamos lá. Ô! Alguém pegar papel higiênico, por favor? Acabou aqui. Mano, tem um pequeno aqui ó. Presta aí rapidão. Não velho! Foi sem querer mano. Foi sem querer. Foi sem querer. Óleo com pasta de dente. Essa aqui com certeza é uma das que eu mais gosto. Vamos deixar bem real, mas o gosto vai ser horrível. Vai ser muito de verdade. Olha isso. Meu louco. Vamos nessa? Vamos nessa. Ai, vamos lá. Salário! Vai ter vídeo de ensina hoje? Não, não vai. Não é um pouco. Tem uma só. Não é? Não é um pouco. Tem uma só, cara? Não é um pouco. Não é um pouco. Não é um pouco. Não é um pouco. Não é um pouco mais. Não é um pouco mais. Não é um pouco mais. Eu não quis mais comer não, mano. O cara come tudo. Pela primeira vez eu não quis comer uma coisa. Que f***, hein, Luque. É vocês, né? Aí, vamos fechar a porta. Eu não cheguei rapidão. Não consegui fechar a porta aqui. Eu só quero puxar um pouco mais forte. É, com uma doação ar continuada. É rápido. Eu vou aproveitar que o pain vai sair para comprar algumas coisas para os vídeos. E fazer a próxima trollagem. Hora do almoço. Todo mundo enchendo a barriga, a pança. Eu, pelo menos, não sei você, Luqueta. Mas dá um sono, né, depois que eu cujo. Eu também. E o cidadão. Então, quando eles dormirem, a gente vai poder pegar o quê? Poder pegar o quê? Poder pegar o quê quando eles dormirem. Descansarem. Ou de se distrair. O quê, patrão? O megafone. Vai começar o treinamento de sarrada. Marcha. Ah, comigo! Treinamento de sarrada. Vai! Sarrando! Sarrando! Todos os sarrar. Vamos, vamos, grandão! Vamos, grandão! Vamos, grandão! Vamos, grandão! Mais intensa! Mais rapidinho! É o raio! Eu tenho que me tornar um sarrapas. Vai! 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 Agora eu vou ter que falar alguma coisa E tem que ir a sair da cadeira Isso Vai, vai Bateu no seu carro Mano, vem aqui rapidão Que isso, mano Vem logo Vem, mano O que você tá fazendo? O que é isso? Augustana tá aqui Porque a galera gosta de dormir aqui, né? Isso Farinha, farinha de mandioca Não vou parar enquanto Um 10, 24 trolagens Dessa vez não vai ser pro painzeiro Mas vai ser alguém que tem bastante cabelo E vai se assustar Quando ouvir isso Vem, velho Olha isso Vem, velho Vem, velho Olha isso Olha ali, cara Dá essa tensão Aqui, ó Ô, velho Ô, velho Deixa eu ver Tá louco? Cortou, mano Olha aqui Nossa, você fez um buraco Pelo amor de Deus, cara Você tá louco, velho Nossa, que louco Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Os caras cortaram meu cabelo, velho Você merece Dele, dele, dele Não Relaxa Tá aqui no carro Tá, no carro E na porta-malas Tá, no carro E na porta-malas O que é isso? O que é isso? Tomou, chama, chama O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tu tomando de morte? O que é isso? Trollagem da língua falsa Nossa, que calma Foda É que você não vai ficar no canal Sério O que é isso, mano? Hum, mais boa, velho Hum, mais boa 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 Gente, vocês estão perdidos, hein? Hum, mais boa Tô achando uma opa aí A fantasia O que? A fantasia A fantasia Voltaram aqui aonde? Hã? O que é fantasia? A do Homem-Aranha O que é? Será que vai servir a mim? Não sei, assim Não vai Tem que fazer aí, tchau Gol Que tal porra Porra Mano Porra Mano Mano Caramba Ele cai do outro lado da casa Mas que susto, viu? Nossa, meu Deus É, vamos embora daqui Ele bate nós Meu Deus Que tempo, mano? Gosto? Gosto do céu Mas tem que ter a vingança Mas tem que ter a vingança Não, cara Não, desculpa Desculpa, desculpa Tchau Tchau Tchau